Hoje nós vamos destruir objetos com a minha shuriken E fala galera tudo de bom? Aqui é o Abraão começando mais um vídeo e é isso aí que vocês ouviram no começo mano Já vamos partir, já deixa o like e se inscreve no canal que hoje a gente vai destruir objetos com a minha shuriken Eu separei 3 simples objetos para destruir com essa shuriken aqui mano, estrela ninja de verdade Ela tá até quebrada aqui que tinha batido numa bicicleta né mano, mas tudo bem Bora destruir esses bagulho doido que esse vídeo vai ser insano demais mano, nós somos ninja aqui, tá ligado? Então já deixa o seu like, se inscreve aí no canal que vai ajudar bastante e bora pro vídeo Então rapaziada, o nosso primeiro objeto vai ser um flit mano, isso aí de mata é inseto, tá ligado? Bora tentar acertar isso Mano ela tinha quebrado ali naquela bicicleta mano, mas vamos tacar ela ali no flit mano, vamos ver Ó, quase acertamos véi, tô ruim de mira mano, cê é louco Eita pega, agora deu ruim véi, cê é louco, olha onde ela grudou Mano do céu, tô dizendo, o ferro dela é muito potente Quase véi, hoje eu tô ruim de mira, que isso cara Eu sempre fui melhor na shuriken, tá ligado? Ó, acertei mano, acertei Mas véi, mesmo assim não penetrou, ainda não explodiu, tá ligado? Mas eu quero penetrar a shuriken ali no flit, quero... Vamos ver se deu algum dano aqui, pessoal Ó, mano, deu aqui um do lado, ó Vou descascar aqui pra... ó, viu? Deu daninho de nada mano, mas vamos explodir Ele tá pega! Véi, explodiu um bagulho mano, cê é louco véi Ó o cheiro que... meu Deus do céu cara Ó, eu não vou nem cheirar isso daqui véi, vou botar o bagulho aqui Mano do céu, nosso senhor, que cheiro ruim mano De flit, sei lá véi, de matar mosquitos Pelo menos aqui não vai ter mais mosca Mas vamos depois ver o dano que fez aquilo Só esperar o cheiro passar Olha só mano, o dano que fez Cê é louco véi Eu vou nem mexer nisso, tá ligado? Pra minha mão não ficar suja Daqui eu shuriken várias vezes véi Não penetrou mais depois daquela vez Vamos amassar no soco véi, na prática, na mão véi Vamos amassar essa lata Aí mano, bora jogar fora e bora pro próximo objeto E o próximo objeto mano, é o caderno que não tem mais folha pra usar, tá ligado? Então bora destruir Véi, quase que penetra A capa dele é muito dura, tá ligado? Mas olha só o dano que faz véi O ferro dessa shuriken é realmente bem forte, tá ligado? Era uma arma letal, ninja mano Ó, bati na escada véi Torre de mira mano, cê é louco Penetrou, penetrou véi Aê Olha só isso véi Atravessou vários folhas, cê é louco Agora vai mano Nossa véi Eu tenho que tomar cuidado pra ela não voltar em mim, tá ligado? Meu amigo, olha só quantos furos que a shuriken fez véi Cê é louco mano Mano, nosso próximo item é uma garrafa véi A garrafa é um item bem difícil de conseguir Ó, acertamos mano Vamo ver se causou algum dano Mano, nada, não causou nada na garrafa Vamo tentar de novo Cê é louco mano, não faz nada, tá ligado? Ah mano, cê é louco Tá fazendo nada com a garrafa Tô ficando bolado já com essa garrafa mano Acho que eu não vou partir pra shuriken por acima dela não Tirei a tampa Mesmo assim ela não sofre dano nenhum mano Vamo tentar com a mão agora Igual o flit Agora eu viro um hook mano Bora destruir isso daqui na mão Já que a estrela ninja não fez dano nenhum Bora fazer na mão véi Cê é pra destruir Bora destruir do jeito certo Então acompanha a destruição Olha só mano, cê é louco Véi, isso daqui já era uma garrafa mano Já era Não dá pra voltar ao normal nunca mais Cê é louco Então bora pro próximo objeto Que é a caixa de papelão véi Olha, eita piga Mano do céu, olha só isso véi Quando eu digo mano Ela não é só boa de penetração Mas como de impacto Tá ligado Ela bate e penetra Tá ligado O bagulho é forte mesmo mano É uma arma ninja Tá ligado O bagulho é letal Cê é louco mano Então pessoal Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado De coração mano Vocês viram aí os objetos Que destruímos com a Shuriken Pessoal Mano Se vocês quiserem ver outros objetos Sendo destruídos com a Shuriken Deixa aí nos comentários véi Que eu trouxe poucos objetos Tá ligado Então deixa aí nos comentários Assiste aí os vídeos Até o final pra monetizar Pra eu também comprar objetos Tá ligado Mano Muito obrigado Se você assistiu até aqui Assista os outros vídeos Aqui do canal Vou deixando o vídeo por aqui Tamo junto Falou é nóis E fui Até o próximo vídeo Mano Não esquece de deixar o like E compartilhar E se inscrever aqui no canal Tamo junto Valeu